Na manhã desta sexta-feira, 17 de abril, fui até o Orlando Scarpelli para entrevistar ao BNEI e Hamilton sobre as finais com o Joinville em 1983 e 84, quando acabei sendo convidado para participar da palestra aos alunos do Centro Educacional Senesista Santa Cruz, localizado em Barreiros, São José. Uma surpresa muito agradável. Tenho o prazer de ter falando ao BNEI, Marques Pereira e Genilson Alves. São dois ídolos do Figueirense, que contaram essa história, que lutaram, perseveraram, tiveram dificuldades, abdicaram da família, do dia a dia, etc. Eu também abdiquei muito da família, porque sendo jornalista, e na época era setorista, setorista é o cara que acompanha o Figueirense também. Se você vai jogar em Manaus, nós vamos. Vai jogar aqui, nós vamos. Família, fim de semana, aniversário, esquece. Ao BNEI foi o primeiro palestrante. Falou das dificuldades na vida, das conquistas no futebol, da cura do alcoolismo e da importância do estudo para os jovens alunos. Genilson, que assim como eu não sabia da palestra, acabou sendo outra agradável surpresa. Campeão em 1999, Genilson ressaltou o respeito que os alunos devem ter com os pais e o compromisso com os estudos. Também citou detalhes da sua vitoriosa carreira e a passagem, por exemplo, pelo futebol espanhol. Genilson e Albeneir citaram o importante espaço que o Figueirense está proporcionando aos ex-atletas e que o clube faz um trabalho fundamental para a formação do homem e não apenas do jogador de futebol. Trabalho esse, de primeira linha, realizado nas categorias de base do Figueirense. Sim, eles vieram aqui para ter uma noção de como funciona a vida de um jogador, para conhecer como que é a vida fora do campo. Eles são acostumados a assistir o jogo em casa e com isso dá a impressão, como foi falado na palestra, que é tudo muito fácil e hoje eles poderão perceber como é trabalhoso e tem todos os bastidores onde é preciso foco, disciplina para conseguir ter sucesso em campo. Então esse sucesso que eles conseguem em campo vem junto com uma equipe por trás que prepara, que busca informações para que eles consigam vencer dentro de campo. Aêêêêêê!